Vós que sois Deus, um Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Amém. Enquanto somos uma comunidade, com diversas comunidades e pastorais, precisamos testemunhar a uma paz, a concórdia, a harmonia. Amém. Então, nesse momento, um desejo concreto, de unidade, de estarmos em risco, vamos dar um sinal de paz. Amém. 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 Amém.